Eu não sou ruim Se mexer comigo topa Se topar comigo tem Peixo fez uma casa Sem porteiras, sem janela Peixo fez uma casa Sem porteiras, sem janela Ele ainda não achou Morador pra morar nela Ele ainda não achou Morador pra morar nela Ninguém mexe comigo Que eu sou ponta de agulha Ninguém mexe comigo Que eu sou ponta de agulha Se alguém mexer comigo Vai parar na sepultura Se alguém mexer comigo Vai parar na sepultura Peixo fez uma casa Sem porteiras, sem janela Peixo fez uma casa Sem porteiras, sem janela Ele ainda não achou Morador pra morar nela Ele ainda não achou Morador pra morar nela Larolha Larolha São minha força E Exu Não mexe com nós não Não mexe com a gente não